Não seja apenas mais um na multidão. A Bíblia nos fala a respeito de uma mulher que tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia. Já há 12 anos ela sofria dessa enfermidade. Havia gastado tudo o que tinha com os médicos sem, contudo, melhorar. Antes piorava e os médicos não podiam curar. Ela veio por detrás de Jesus, tocou nas vestes dele e imediatamente foi curada. Nesse momento o Senhor Jesus faz uma pergunta, quem tocou em mim? Pedro olha para ele e diz, Senhor, as multidões te apertam e te comprimem. E perguntas, quem te tocou? O Senhor Jesus diz, não, alguém me tocou. Porque eu senti que de mim saiu poder. Quem é você no meio da multidão? Perceba, essa mulher não podia estar ali. Ela era considerada impura. Segundo os costumes dos judeus, uma mulher que estivesse nos dias da sua menstruação era considerada impura. Ela estava perdendo sangue e para eles o sangue é algo vital. Havia também uma preocupação de saúde pública, porque muitas bactérias eram transmitidas pelo sangue, pela secreção. Então, uma mulher que estivesse nos dias, no período da sua menstruação, não poderia estar no meio da multidão. Aquela mulher sofria de algo muito pior. Ela tinha um fluxo de sangue ininterrupto há 12 anos. Ela não podia estar ali. Mas o que eu quero dizer para você, Jesus estava cercado de uma multidão. Uma multidão de pessoas que se achavam melhores do que os outros, que estavam perto de Jesus e que podiam estar ali. De repente aparece alguém considerado impuro e que não deveria estar no meio deles. Mas ela tocou em Jesus e o toque dela extraiu o poder de Jesus. Jesus faz uma pergunta. Quem me tocou? Os discípulos disseram, a multidão te aperta e te comprime. Ele fala, alguém tocou em mim, porque de mim saiu o poder. Quantas vezes eu e você somos como essa multidão. Queremos andar perto do mestre, mas vivemos a vida apertando ele contra a parede. Que tipo é você? Será que você é do tipo que só aperta Jesus contra a parede? Ou é do tipo que toca no coração do Senhor? Aqueles homens apertavam Jesus, exigiam, empurravam, queriam receber dele alguma coisa. Mas aquela mulher se aproximou dele com fé e com apenas um toque. Extraiu o poder de Jesus e foi curada. Se você deseja extrair o poder de Jesus em direção da sua vida, faça como essa mulher. Se você se considera impuro, se as pessoas acham que você não deve estar junto, que você não merece estar perto, faça como essa mulher. Rompa os obstáculos. Não se preocupe com a opinião dos outros. Venha por detrás de Jesus, seguindo ele como um verdadeiro discípulo. E com a sua fé, com a sua sinceridade, com o seu coração, não aperte Jesus contra a parede, mas toque no coração do mestre com a sua fé. E assim, o poder dele vai vir na sua direção e ele vai abençoar a sua vida. Se você está passando por lutas ou por dificuldades, não aperte o Senhor contra a parede. Tenha fé, confie nele e extraia dele poder. E assim, você será curado e a sua vida será transformada. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Eu sou Alex Guimarães, pastor da Primeira Igreja Batista no Balneário Arroio do Silva.